Música Nessa aula eu vou explicar pra você como você vai ganhar dinheiro com o check-in diário O que é o check-in diário? Vem cá que a Tati explica diário quando você loga no Play todos os dias Quando você loga, você vai ou na bolinha que gira Ou você pode ir na sua moedinha que fica lá em cima do seu perfil Na página inicial, você clica na moedinha e você vai pra sua carteira de Quai Golds Porque o check-in diário vai lhe proporcionar Quai Golds Clicando na sua página na carteira dos Quai Golds Vai ter as informações sobre o check-in diário Esse check-in, ele tem uma data pra começar e pra terminar Mas não é necessariamente de acordo com os dias dos meses Ele vai do dia 1º ao dia 31 O primeiro baú, o segundo baú Não é necessariamente o primeiro dia, o segundo dia Vai do primeiro ao 31º baú Dentro desses baúzinhos existem Quai Golds A cada dia que você vai coletando, a cada dia que passa Você vai fazendo uma progressão de Quai Golds No começo você começa coletando 300, 300, 500 Às vezes ele muda pra 400, às vezes ele sobe pra 800 Mas o último baú, o 31º, é o baú onde você vai mais ter Quai Golds Pode ter até 4.500 Quai Golds Quando você coleta o 31º baú, começa o check-in diário do número 1 novamente Começa tudo de novo E não precisa necessariamente ser o primeiro dia do mês Lembrando que com esses baúzinhos você ganha Quai Golds A cada 10.000 Quai Golds, você tem 1 real Então você vai transformar os seus Quai Golds, que é a moeda do Quai Em real E depois você vai poder sucessivamente estar efetuando esse saco E aí